Música São vários anos nessa porra aqui trocando tiro Nós é treinado até com várias táticas de guerra Vai escutar muita rajada se passar do pilho O lema é bala na bala que o menor não erra É só de raça preparado pra qualquer missão O bloco tá muito pesado, é só jogador caro Ultimamente tá difícil até pro caveirão E o besourão, os criatais explodindo no alto Bala com o M e o montão de morado correndo Na hora que o pau quebra aqui só ficou de verdade Aquele tiroteio intenso, o bagulho é sério Atividade que esses caras só vêm de maldade Para os AR e o montão de meados novinho Tem muita munição pra nós meter bala nos cana E se o urso confirmar o papo no radinho Não vai deixar fodido, é só passar o quebra-mola O eco da rajada dá pra escutar de longe Jovem na outra assantada em cima do cara de lata No mesmo instante o menor ganhou logo o pinote Saiu tacão e arrebentou o cão na dentro da barca Dia de baile é sucessado e só brota a ar linda Vara as bandida que os cria, convoca pra base Gosta de uísque, usa lance, vai tomar balinha Depois do baile ainda rola aquela sacanagem É todo dia que a nossa favela tá tranquila Por isso que nós valoriza o momento de paz O pensamento o tempo todo na nossa família Ainda tem gente pensando que é fácil demais Vários amigos vão que hoje mora lá no céu São vários cria que hoje se encontram privado No cumprimento do dever fizeram seu papel Papai do céu proteja nós nesse caminho errado Então bota os fuzil pro alto pra comemorar Foi muita luta pros amigos, hoje tá fortão O esquisar de balançada pra normar, olá Fazendo a ronda no morro sempre pisadão Então bota os fuzil pro alto pra comemorar Foi muita luta pros amigos, hoje tá fortão O esquisar de balançada pra normar, olá Fazendo a ronda na penha sempre pisadão Tá fuzil pro alto pra comemorar, olá O esquisar de balançada pra comemorar Fazendo que limpa ser matando, olha Buscando que o sol até ver Seバ terrain. Pense falando que não é Zbye, diz muita fr